E a visão Foi passada de geração em geração Pega um dinheiro e faz multiplicação Investe tudo isso na música e no seu dom E eu sei que nada pode me parar Não, não, e eu sei que nada pode me parar Não, não, eu tô vendo esse céu todo azul Aqui do mar, bolando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, eu tô fumando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, eu tô fumando mais um E ela quer sentar pra mim, eu tô fumando mais um Eu quero ver ela rebolar, eu tô fumando mais um No beat do yanguizinho, eu tô fumando mais um Eu quero ver ela rebolar, bolando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, tô fumando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, tô fumando mais um E a visão Foi passada de geração em geração Pega um dinheiro e faz multiplicação Investe tudo isso na música e no seu dom E eu sei que nada pode me parar, não, não E eu sei que nada pode me parar, não, não Eu tô vendo esse céu todo azul Aqui do mar, bolando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, tô fumando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, tô fumando mais um E ela quer sentar pra mim Eu tô fumando mais um Eu quero ver ela rebolar Eu tô fumando mais um No beat do Yang Zin Eu tô fumando mais um Eu quero ver ela rebolar Bolando mais um Enquanto ela mexe o bumbum, ai, tô fumando, eu tô fumando, eu tô fumando mais um Enquanto ela mexe o bumbum, ai, tô fumando, eu tô fumando, eu tô fumando mais um Já era Aqui do mar, bolando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, eu tô fumando mais um Enquanto ela mexe o bumbum Ai, tô fumando, eu tô fumando, eu tô fumando mais um E ela quer sentar pra mim